A destilaria de álcool fica na zona rural de Jandaia, a 120 quilômetros de Goiânia. Eram 7 horas da manhã quando um dos tanques de purificação de etanol explodiu. Nathan da Silva, de 19 anos, foi atingido e morreu a caminho do hospital de Indiara, cidade vizinha. Os primeiros socorros e o combate às chamas foram feitos pelos próprios brigadistas da fábrica de etanol. O equipamento foi isolado para a investigação que vai apurar o que causou a explosão. Outras três pessoas ficaram gravemente feridas e foram transferidas para Goiânia. Marcelo Santana da Silva Santos e Marcos Matheus de Souza estão em estado grave e respiram com ajuda de aparelhos. Alessandro Alves da Silva também está em estado grave, mas respira normalmente. A gente ainda não tem informações criteriosas e certas a respeito do que causou essa combustão, certo? Como as quatro pessoas que estavam lá na proximidade do local estavam envolvidas no acidente, não tinha mais ninguém, a gente vai ter que esperar o restabelecimento de alguma das vítimas ou de todas, se Deus quiser, para poder ter mais informações sobre o que poderia ter ocasionado essa combustão. O delegado pretende ouvir os responsáveis o mais rápido possível. A gente vai instalar um inquérito policial para apurar eventuais responsabilidades de terceiros não envolvidos no acidente e serão ouvidos o pessoal lá responsável pela comissão de segurança de trabalho da empresa, também pessoas responsáveis pela administração da empresa e também a gente vai ter a ajuda da perícia, técnico científico que já foi ao local fazer os seus trabalhos.